Olá, eu sou o professor Luiz Morales. Nesse vídeo vamos aprender a visualizar as notas no braço do violão. Mas antes, vamos recordar como é o braço desse instrumento. Temos aqui as cordas soltas já com o nome de cada uma. A primeira é a corda Mi, tocada solta, é a mais fina. A segunda é a corda Si, tocada solta. A terceira é a corda Sol. A quarta é a corda Ré. A quinta é a corda Lá. E a sexta e última, a mais grossa, é a corda Mi. Tem o mesmo som da primeira corda, porém é mais grave, devido a sua espessura mais grossa. Enquanto que a primeira corda é bem fina e tem o som agudo. As casas do braço do violão são separadas por barras de ferro, chamados trastes. Casa 1 Casa 2 Casa 3 Casa 4 As marcações do braço do violão servem para facilitar a visualização das notas e dos acordes. Os acordes veremos mais adiante. Na terceira casa temos uma marcação, na quinta casa, na sétima, na nona e na décima segunda casa. A maioria dos violões possuem marcação, mas tem alguns que não possuem. Mas a marcação ajuda muito, como já havia dito, ao músico achar as notas no instrumento. No vídeo anterior já vimos a escala de Dó maior, que é esta. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Vamos então para a escala de Dó maior no início do braço do violão. Dó na terceira casa da quinta corda, Ré na quarta corda solta, Mi na segunda casa da quarta corda, Fá na terceira casa da quarta corda, Sol terceira corda solta, Lá segunda casa da terceira corda, Si segunda corda solta e Dó primeira casa da segunda corda. Eu vou deixar para você a escala de Dó maior em arquivo PDF na descrição desse vídeo. Eu costumo usar o teclado para exemplificar, porque as notas estão prontas no teclado. É muito fácil visualizar todas elas. Veja só esse exemplo. A escala de Dó maior são todas as teclas brancas. O Dó é a tecla situada antes do grupo de duas teclas pretas. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se gostou, pode curtir e se inscrever no canal. Até o próximo! Até o próximo! Legenda Adriana Zanotto